Algo mais Chegou, 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 chegou a hora da revirar Algo mais, algo mais Chegou, 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 chegou a hora da revirar Algo mais, algo mais Chegou, 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 chegou a hora da revirar Algo mais, algo mais Chegou, 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 chegou a hora da revirar Algo mais, a revirar Hey, hey, hey Vem comigo agora Chegou a tua hora Vem, vem, vem Vem comigo agora Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem comigo agora DJ, visita Chegou a tua hora Vem comigo agora Algo mais Cadê a gente, querida, tá aqui? Hey, hey, hey Boa tarde, boa tarde, boa tarde Algo mais, gelé ao passo Algo mais Algo mais Vem, faz o coração da nova Vem, vem, vem Fica comigo Fica comigo São duas horas da revirar De São Luís Para todo o Brasil Algo mais Algo mais Algo mais Algo mais